Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de O Esquadrão Suicida! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Semana passada estreou O Esquadrão Suicida, que, como o próprio título sugere, vem com ares de reboot, prometendo enterrar de vez o desastroso filme de 2016. Será que essa estratégia foi bem-sucedida e a Warner conseguiu entregar um bom filme? E, por incrível que pareça, a resposta é sim. O Esquadrão Suicida é um filme muito legal e bem-sucedido na maior parte das coisas a que se propõe. E a principal razão desse sucesso é a liberdade criativa dada para James Gunn, que foi diretor dos dois Guardiões da Galáxia e assume essa cadeira agora no Esquadrão Suicida. Caso alguém esteja perdido de porquê o diretor da Marvel está trabalhando para DC, isso ocorreu porque James Gunn foi demitido de Guardiões da Galáxia Vol. 3, por causa de umas piadas antigas que resgataram dele há muitos anos lá no Twitter. Quando viu isso, a Warner não perdeu tempo e contratou o diretor para assumir o Esquadrão Suicida. A Marvel, então, vendo o que fez, voltou atrás e o recontratou para Guardiões, mas nessa o diretor já tinha se comprometido e precisava fazer o filme da DC primeiro. Tá aí um lado engraçado da cultura do cancelamento. Ele tinha um emprego como diretor e após ser cancelado, passou a ter dois. Voltando ao filme, embora ele seja na prática uma continuação, já que traz até alguns personagens do primeiro filme, nenhum evento anterior é mencionado, concentra-se apenas no presente, tendo mais cara realmente de reboot. A premissa é a mesma. Um grupo de criminosos com habilidades especiais é recrutado pelo governo para realizar missões secretas e perigosas, em troca de progressão da pena. No entanto, eles têm uma bomba implantada na cabeça que explodirá caso eles saiam da linha ou abandonem a missão. Esse lado mais perigoso do Esquadrão é bem mostrado nesse filme. Bem melhor do que no primeiro, onde o único personagem que morre é o figurante que não tinha nem vinheta de apresentação. Agora temos um grupo muito maior e a Força-Tarefa-X faz jus ao seu apelido de Esquadrão Suicida. Tem um perigo muito mais presente que surpreende em muitas cenas. Ainda no comando do Esquadrão, temos Amanda Waller, felizmente ainda na pele de Viola Davis, uma excelente atriz que encarna essa personagem com perfeição. Amanda Waller, além da sua encarnação nos quadrinhos, teve diversas adaptações em outras mídias. Ela está em Smallville, em Arrow, no desenho da Liga, mas acredito que essa versão interpretada por Viola Davis beira realmente a perfeição. Ela tem grande presença em tela e passa a sensação de realmente ser uma mulher perigosa, capaz de fazer qualquer coisa para a missão dar certo. Inclusive, sacrificar os seus aliados e é capaz de fazer isso com suas próprias mãos. E falando em missão, é essa a trama principal. O grupo vai até uma nação sul-americana que sofreu um golpe de Estado e virou uma ditadura e precisa agir por lá. Primeiro, poderia até ser, mas essa nação não é o Brasil. É o país fictício de Couto Maltese. E para quem conhece as HQs da DC vai lembrar que é um país presente na HQ clássica Batman, o Cavaleiro das Tramas. E segundo, embora Couto Maltese fosse uma nação aliada e o golpe a tornou hostil aos Estados Unidos, o objetivo do esquadrão lá não era derrubar a nova ditadura, e sim destruir um projeto secreto que havia lá e que poderia tornar-se uma ameaça. Assim, o esquadrão se divide em duas frentes. Uma é liderada pelo Coronel Rick Flagg, novamente vivido por Joey Kinnaman. E ele continua sendo a voz de heroísmo dentro do esquadrão. Na equipe de Flagg, temos velhos conhecidos como Arlequina, ainda vivida por Margot Robbie, e o Capitão do Merangue, DJ Courtney. Junto com eles, novas figuras como Savant, que é vivido por Michael Hooker, o Yondu de Guardiões da Galáxia, e o bizarro Doninha, que é o irmão do diretor Shang-Gang. A outra frente é liderada pelo Sanguinário, vivido por Idris Elba, um pistoleiro bem habilidoso que entra a contragosto na equipe quando é chantageado por Amanda Wallen, que ameaça sua filha adolescente. Junto com ele, diversas figuras novas. O pacificador, de John Cena, um patriota completamente bitolado. A carismática caça-ratos, de Daniela Melchior. Tubarão rei, que tem a voz de Sylvester Stallone. Todos os personagens do esquadrão suicida são interessantes visualmente, já que o James Gunn não tem receio de usar aqueles visuais coloridos das HQs. Todos têm poderes criativos e têm o seu momento de brilhar na história. Seja o tubarão rei interagindo de uma forma inocente, quase infantil, para logo em seguida devorar alguém cruelmente, ou a caça-ratos usando de uma forma muito criativa o seu poder de controlar os voedores, tendo sempre ao seu lado o fofíssimo Sebastian. Mas os três que levam a história em diferentes momentos de núcleos são Arlequina, Flag e o Sanguinário. O Sanguinário tem aquele caminho que passa entre vilão, anti-herói e herói, e acaba encontrando a sua própria forma de fazer o bem, não tendo uma vitória completa, mas sendo aquela que se consegue no momento. Além de termos o excelente Idris Elba no papel. Eu gosto do Will Smith, que era o pistoleiro no primeiro filme, mas Elba convence muito mais com um personagem em um universo que é moralmente dúbio, como esse. Já o Flag tem uma conclusão que surpreende quando ele vai a fundo nas verdadeiras razões daquela missão. E isso o coloca em rota de colisão com Amanda Waller, a quem ele deveria obedecer. Além disso, o Flag esbarra num grupo local de Porto Maltese, que é liderado pela personagem da brasileira Alice Braga. E isso pode ter implicações grandes para o rumo daquele país. Por último, a Arlequina chega como um ponto forte e fraco ao mesmo tempo. Forte porque Mago Robb continua linda e interpretando muito bem a personagem. Pode fazer de olhos fechados e tão habituada com os trejeitos. Além disso, mais empoderada, saindo do relacionamento abusivo com Coringa, e encontrando seu próprio caminho, faz muito bem para ela. Nesse ponto, a história dela é mais uma continuação do que aconteceu em Aves de Rapina, do que do próprio filme anterior do Esquadrão. No entanto, também é um ponto fraco. O plot dela parece que está um tanto solto e mal colocado na história. Parece que ela está no filme mais por ser vendável e carismática, do que por encaixar realmente ali. O motivo que une ela e o presidente de Porto Maltese não me convenceu até agora. Além disso, há ocasiões na história onde ela sobrevive que só faz sentido por proteção do roteiro. Porém, não há como negar o carisma da Arlequina e tem diversos bons momentos dela no filme. O meu preferido é quando ela vai ser resgatada pelo restante do grupo. Além dos personagens, as sequências de ação estão muito boas, repletas de violência e boas coreografias. Gosto muito daquela que abre o filme e da conclusão quando o projeto secreto revela o vilão Starro. Gostei bastante dessa versão do Starro, dá um ar de grandiosidade para o terceiro ato do filme, mas sem forçar a barra como aconteceu, por exemplo, no primeiro filme. Fora que dá espaço para todos os personagens agirem e terem o seu momento para lidar com aquela ameaça. Além disso, a cereja do bolo é a crítica que o filme faz à política externa intervencionista dos Estados Unidos. Então é isso, O Esquadrão Suicida é um filme que de fato enterra o seu antecessor e dá um novo começo para a equipe. Com boas sequências de ação, personagens bem interpretados, carismáticos e que são utilizados de forma coesa numa história que é simples, mas bem contada e repleta de reviravoltas. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, aobex72, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força seja com vocês!